Como dois amantes Caminhamos só Há tristes na noite Há sombras que passam Há bens de fogo Doces de nós Dois amantes Caminhamos só Nas ruas da vida A nossa verdade A viver assim Corpos agarrados Destinos marcados Caminhos sem fim Como dois amantes Caminhamos só Há gritos na noite Há sombras que passam Há bens de fogo Doces de nós Dois amantes Com dois amantes Caminhamos só Vamos lá Vamos lá Longe-nos Dizendo o amor Dizendo o amor Quando o amor Nascer Dizendo o amor Dizendo o amor Dizendo o amor Há gritos na noite Há gritos na noite Há sombras que passam Há bens de fogo Dizendo o amor 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 Obrigada.